Um pouco mais de sol, um pouco mais de calma Ou vamos juntos ou não vai rolar Dividimos tempo, luas e pensamentos Nas ruas da cidade, cada olhar Ninguém é igual ao outro, mas um completa o outro Se cada um ceder pra equilibrar Dividimos sonhos, mas cada um tem seu jeito E o seu caminho pra chegar Como é difícil resumir em palavras tudo o que se passou entre nós No começo foram várias investidas, e eu me fazendo de difícil, claro Mas ao mesmo tempo, sem perceber, já estávamos ali Todos os dias, sentado lado a lado na escola E com isso foi vindo os apelidos carinhosos Xarope, neguinha, ogrinho Aí não teve mais jeito Você entrou em minha vida pra ficar Eu sempre brinco que você é meu príncipe Shrek É meio rabugento, meio ogrinho Mas te comparo com ele, pois é o único príncipe que mostrou Que não precisa ser perfeito pra ser uma pessoa feliz E só quem te conhece sabe o coração gigante Que tem pra ajudar, pra apoiar E encanta todos em sua volta Mas antes do sol se pôr Me diga por favor Se você vai vir Ou já desencantou Quero tocar o céu Eterna lua de mel Só faz sentido se for sempre assim Eguinha Assim começou um dos inúmeros apelidos carinhosos que já trocamos Aliás, foram tantos que até Xarope se tornou carinhoso pra gente ao longo de oito anos Me lembro das primeiras mensagens trocadas pela MSN Que foi onde tudo começou Você me perguntando se iríamos cair na mesma sala de aula Pois se você tinha medo de estudar à noite Me lembro também que eu tentava fazer Com que você desistisse de suas paqueras Isso tudo já era um amor nascendo em meu coração Pois eu era e sou louco em seu jeito meio Verdadeiro Sua boca carnuda Seu cabelo castanho E seu sorriso perfeito Que brilha aos meus olhos Vê-lo Como Deus é perfeito Ele nos permitiu estudar juntos e começar uma amizade ao longo de nossos dias de escola Amizade na qual pra mim era uma paixão nascendo em nossos corações Eu tinha certeza de que tinha achado a mulher certa para a minha vida Até que um dia você me roubou um beijo Porque eu já tinha desistido de tentar roubar de você Por inúmeras tentativas falhadas que acabei desistindo Muitos finais de semana A gente nos divertiu no chão selvagem Até no porta-malas De um carro já andei por causa de você E você correndo de mim Como todos os casais no começo Sempre houve uma dúvida se iria dar certo ou não Se o relacionamento iria acontecer para sempre ou não E não aconteceu Durante esse período tivemos algumas briguinhas Que acabou nos afastando durante um ano E que também de certa maneira esse tempo foi bom para nós Nos amadurecermos e voltar ainda mais unidos e apaixonados Saiba que vamos errar Nem sempre será fácil Muitas vezes vamos brigar Não nos vamos concordar Mas te prometo que quando isso acontecer Eu vou me lembrar Que você foi sonhado, esperado e escolhido Quantas vezes eu pensei em desistir E você está sempre ali me falando Calma Vai dar tudo certo Tenha fé que eu estou com você para tudo Você não faz ideia como isso muda o meu dia É com você que eu quero viver os próximos anos da minha vida É por você que eu quero acordar todos os dias Desejando ser alguém melhor A verdade é que eu sempre fui apaixonado por você E que de hoje em diante irei te amar e te respeitar ainda mais Construindo nossas famílias juntos Pois não importa a distância que nos separa Se é um céu que nos une Juntos vamos sorrir Vamos chorar Vamos sonhar E vamos caminhar Até que a morte nos separe Eu te amo Ninguém é igual ao outro Mas um completa o outro Se cada um ceder para equilibrar Dividimos sonhos Mas cada um tem seu jeito e o seu caminho para chegar Mas antes do sol se pôr Me diga por favor Se você vai vir Ou já desencantou Quero tocar o céu Eterna lua de mel Só faz sentido se for sempre assim Só faz sentido se for sempre assim Se faz sentido pode não ter fim Um pouco mais de sol, um pouco mais de alma Ou vamos juntos ou não vai rolar A sintonia que move nossa vida A sinfonia que o vento anuncia Na sequência de uma despedida Um novo ciclo que se inicia O sol vê se enquece a minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem tudo fica bem mais tranquilo Oh, tranquilo Que assim seja, amém O seu brilho é o meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi O sol vê se não esquece E me ilumina Preciso de você aqui O sol vê se enriquece A minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem tudo fica bem mais tranquilo Oh, tranquilo Que assim seja, amém O seu brilho é o meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi? Vai, vai, vai 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 Quem foi?